Mas eu quero, nesse instante, trazer um breve relatório sobre algo que nós temos em Santa Catarina, algo ainda jovem que começou na Serra Catarinense, são os vinhos catarinenses, um terroir novo que se descobriu e que vem mais ou menos do meridiano, que vem do Chile, passa por Santa Catarina, no mesmo meridiano, e pega a África do Sul, produzindo uns vinhos que os melhores enólogos mundiais têm apreciado e têm dado notas equivalentes aos... Olha, de tirar o chapéu, como se diz a gente. E eu vou trazer um pouco disso, fomentando o turismo, fomentando caminhadas, fomentando novos empreendimentos pequenos, naturalmente, mas que está ensejando novas oportunidades de difundir para essas pessoas que se esforçam nesse sentido. Na edição deste mês de junho, a revista Viagem e Turismo, principal publicação do segmento no país, traz uma bela reportagem sobre o mais novo polo de enoturismo do país. Sob o título Serra Nova Uva Boa, a revista destaca o trabalho das vinícolas catarinenses, que, além de produzirem vinhos de excelente qualidade, tem revelado papel catalisador no desenvolvimento do turismo catarinense. Diferente do que ocorreu no Rio Grande do Sul, onde a atividade vinícola é fruto de uma tradição herdada dos imigrantes italianos, os vinhos de altitude da Serra Catarinense, cultivados a mais de 1.400 metros de altitude, são resultado de um extenso trabalho técnico de pesquisa realizado por profissionais que apostaram na produção. São Joaquim, por exemplo, é conhecida como, por sua temperatura, que no inverno facilmente cai bem abaixo de zero grau, e a neve é uma ocorrência comum, já era reconhecida nacionalmente pela produção de maçãs. Mais de 60% do total de produção, mais de 60% do total é produzido no país, que é produzido no país, fica naquela região, das Serras Catarinenses, pegando o Fraiburgo, é a região que produz muito. Foi a IPAGRE, empresa de pesquisa agropecuária no Estado, que constatou a adaptação de cultivares vitiviníferas na região, Diante de dados apresentados, no ano de 1999, instalou-se em São Joaquim o primeiro empreendimento vitinícola para a produção de comercial de vinhos de altitude. Com muita paixão, mas principalmente profissionalismo, logo surgiram outras vinícolas, que estão transformando a região. Em 2005, foi criada a CAVIT, Associação Catarinense dos Produtores de Vinhos Finos de Altitude, que hoje congrega mais de 20 produtores, com a vital participação do SEBRAE, que além de contribuir para a organização do setor e fortalecimento da marca, hoje trabalha na criação de toda uma cadeia produtiva associada ao turismo. A CAVIT hoje celebra os resultados. Aliás, a CAVIT, eu, como presidente do BRD, um banco de desenvolvimento, nós temos participado diretamente. Principalmente o governador Luiz Henrique, então governador, tem motivado, inclusive, na isenção do ICMS, ou baixado do ICMS, para que eles se sentissem com vontade de iniciar nessa caminhada, nesse terroir novo, para poder experimentar e ver o que é que daria. Atualmente, são centenas de hectares de vinhedos plantados na Serra Catarinense, em altitudes que vai de 900 a 1.400 metros. Não somente em São Joaquim, mas também em Campo Belo do Sul, Lagoa Doce, Caçador e por aí vai, Videira e outras regiões. E outras dezenas, eu diria, outras regiões, dezenas de espécies cultivadas, como o Cabernet Sauvignon, o Merlot, o Pinot, o Cabernet Franc, o Saint-Geovese, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Tinta Rorix, Toriga Nacional, Trincadeira e Malbec, entre outras que se transformam, ou se transformaram em vinhos tintos, brancos, rosês e espumantes de excelente qualidade. O reconhecimento nacional não tardou a chegar. Os rótulos catarinenses já ganharam uma série de prêmios e estão classificados entre os melhores vinhos produzidos no país, igualando-se em qualidade com concorrentes tradicionais, como Chile e Argentina. A atividade vinícola, além de produzir seus resultados econômicos diretos, é reconhecidamente uma fonte de atração turística internacional. A exemplo do que acontece na França, Portugal, Itália e dos vizinhos já citados, Chile e Argentina, milhares de turistas viajam para as regiões produtoras, atrás das belas paisagens e de todo o clima que envolve o plantio e processamento das uvas. Essa história, que oferece tantas oportunidades e traz consigo um imenso potencial agregador, com capacidade de promover os envolvimentos sociais e econômicos das regiões em que estão instaladas, não tem recebido, eu diria, o melhor apoio ou o apoio necessário. A carga tributária, por exemplo, que castiga de forma implacável empreendedores de qualquer setor da economia brasileira, é particularmente cruel com os produtores de vinhos. O consumidor que se depara com uma garrafa de vinho no supermercado deve saber que, do valor total do produto, aproximadamente 65% são impostos, tributos e taxas. Finalmente, agora, compulsoriamente, todos terão o direito de conhecer os valores que vão ser recolhidos, qualquer produto, quanto é que se pagam impostos neste país. É uma norma que entrou em vigor agora e isso, sem dúvida alguma, vai ajudar a aclarar o consumidor em saber quanto é que está se pagando. Para piorar, pelo fato de tratar-se de uma bebida alcoólica, a despeito de seu enquadramento tributário em muitos países europeus ser o mesmo de qualquer alimento, os produtores de vinho não podem ter acesso a um simples nacional. Programa que reduz a carga e simplifica bastante a forma de arrecadação de impostos para micro e pequenos empresários. Mesmo tendo produções pequenas, os viticultores pegam ou pagam impostos de gente grande, tornando a atividade extremamente onerosa, custo que, obviamente, é repassado ao consumidor. Como consequência, temos uma aberração mercadológica. Os consumidores encontram nas prateleiras dos supermercados vinhos importados do Chile, por exemplo, com preços muito inferiores aos dos concorrentes nacionais. É que o Chile isenta, na saída de lá, de quaisquer impostos sendo produzidos para poder fazer a exportação. O mesmo fenômeno acontece com os produtores artesanais, artesanais de cerveja. Outro mercado que está florescendo em nosso Estado, com o mesmo potencial de benefícios do vinho. Os pequenos produtores que trabalham com produtos de alta qualidade, em processos artesanais, que resultam em poucos litros mensalmente, pagam os mesmos impostos que as multinacionais do ramo. Isso não é só no vinho. Mesmo os que fazem o shopping artesanal, a cerveja artesanal, como produtores familiares em pequenas quantidades, que geram emprego, motivam o turismo, fazem casas em Chaimel, fazem pousadas, circulam, para visitar as altitudes, visitar os quênios que tem naquela região. Quer dizer, fomenta isso, mas, infelizmente, isso tem que pagar, não pode ser guardado simples. Tem que pagar impostos com os grandes produtores, com multinacionais e por diante. Para corrigir essa distorção, propusemos... Já vou encerrando, Sr. Presidente. Para corrigir essa distorção, propusemos, no ano passado, um projeto de lei que permite a inclusão dessas empresas no simples nacional. Ou seja, estão somente igualando seus direitos aos de qualquer outro empreendimento nacional. Esperamos que o Brasil não dê as costas para essa, com o perdão do trocadilho, frutífera oportunidade, que alia perfeitamente o desenvolvimento econômico e social com preservação do meio ambiente. Acho que é alguma coisa que facilita, que vai ao encontro, que protege. Não é porque tem um pouco de álcool, o vinho produzido artesanalmente, o bebê da cerveja, mas é que ele é em pequena quantidade, ele estimula o turismo, estimula o emprego, ele gera oportunidades de desenvolvimento. Por isso, eu diria, e não só em meu Estado, isso não só no Rio Grande do Sul, no Paraná, isso motivaria no Brasil inteiro pequenos negócios, enquadrando simples. Não são grandes produtores. Por isso que vale a pena nós lutarmos nesse encaminhamento, que vai ajudar muito, sem dúvida alguma, a dar oportunidades, inclusive interiorizando o desenvolvimento. Levou para lugares menores desse país, oportunizando a sustentabilidade do meio ambiente e, ao mesmo tempo, a geração de emprego e oportunidades em todos os sentidos. Muito obrigado, Sr. Presidente, por essa oportunidade.